Comemorando o cara não pega ladrão, cara. Que que é que você falou aí que tem? Vai aí. Do casamento, mano. Que você sacou a arma. Manda ele contar... Pera aí. Nossa, a Marley tá mandando várias monstras aqui, mano. Ô, casamento... Manda ele contar do pastor, tadinho. Tadinho do pastor. Pastor, mano. Que você mostrou a arma no casamento da Milene. Ah! Teve o casamento da minha irmã, da minha irmã, quinta-feira. Quinta-feira, quinta-feira agora. Quinta-feira pra fora. Ah, eu vi que você tava dando medo comigo. Exatamente, tava no casamento. Tá aí? Mano. Alô, Júlio. Nota aí, hein? Todo mundo com fome, né, mano? Todo mundo com fome. Aí chegou o pastor da igreja da minha irmã. Aí eu falei, o senhor que vai fazer a cerimônia, ele falou, levantei o paletó, ele falou, ó, tá aqui, ó. Se você demorar, a sua casa vai cair. Aí o pastor falou assim, misericórdia. Mas o pastor é uma gente boa, cara. Aí ficamos trocando ideia com ele. Aí ele falou lá, não vou demorar muito aqui, porque eu já me ameaçaram aqui. Tá um doido, mano. Aí ficamos zoando, cara. Ficamos zoando lá no casamento. Ele falava assim, negócio de pau mandado. A gente apontava pro meu irmão mais novo. Que a gente falava que ele era o pau mandado. Apontar o gílio. Ó, meu, zoamos, zoamos no casamento. E todo mundo querendo que acabasse logo, pra comer, né, mano? Todo mundo com fome? Zoamos, mano. Ai, caralho. Ó, aí sim, hein, mano. Já assisti duas vezes o primeiro. Tá assistindo agora o segundo. Ó, o outro aqui, ó. Manda ele falar de quando o meu gênio... Quando o meu gênio foi pedir minha filha em namoro, e ele estava na minha casa na hora armado. Nossa Senhora! Nossa Senhora!